Estamos iniciando no dia de hoje, dia 12 de novembro, o Campeonato Municipal. Quem me conhece sabe que investir no esporte, esse é o caminho, o esporte que está gerando aqui entretenimento, gerando a ação social. A emoção invadiu o campo e deixou as arquibancadas silenciosas. 12 de novembro de 2022, abertura do Campeonato Municipal. O prefeito de Crisópolis, Leandro Dantas, entra em campo ao lado da família de João do Grilo em uma homenagem muito especial. Para mim foi muito emocionante, porque assim, foi sem palavras. Eu não tenho palavras para agradecer ao prefeito, a Raimundinho, pela homenagem a ele. Ele realmente é o pai do futebol, viveu a vida pelo futebol. O desportista que dedicou sua vida ao esporte morreu este ano, deixando o exemplo de amor futebol. Estamos iniciando o Campeonato Municipal homenageando um grande amigo, o nosso saudoso João do Grilo. Na primeira rodada, o Esporte Clube Pacheco venceu o Vasco da Boa Vista por 1 a 0. No segundo jogo, a rodagem venceu a Associação Esportiva Pacheco por 5 a 0. A competição vai até janeiro de 2023 e os times disputam o troféu João do Grilo. Para a gente é uma alegria enorme. Estamos iniciando o Campeonato Municipal noturno, que é um sonho do nosso povo, do nosso povo frisopolense. O que é um sonho do nosso povo, do nosso povo frisopolense.